Deputada Teheron fala do pacto em defesa das mulheres pelos entes federados realizado no Senado. Olha, a proposta dessa casa bicameral foi muito importante, porque veja que reuniu inclusive as deputadas distritais, além das senadoras e as deputadas federais, e chamamos também as vereadoras. Eu tive a honra ontem de receber aqui a vereadora Tânia Bastos, pelo Rio de Janeiro, do nosso partido, o Republicano Brasileiro, ela que veio designada pela Câmara Municipal do Rio, e ficou encantada, inclusive com o encaminhamento. O pacto ontem versava sobre a expedição de uma carta, de um documento, aonde estivesse mostrando, através do mapa, os índices de representatividade dessas casas legislativas, que ainda é muito baixa. O Brasil perde para o Haiti, não desmerecendo o Haiti, mas em termos de debate, de enfrentamento, de luta social, o Brasil já era para estar muito à frente, e infelizmente nós estamos muito aquém dessa representatividade dentro desse sistema eleitoral. Como o ano que vem é ano de eleição, e é um ano importante, porque é uma eleição que ocorre justamente na ponta, aonde atende a necessidade da população, e quando eu falo dessa necessidade, é uma necessidade premente, e quem sabe fazer isso é justamente o gestor no âmbito municipal, que é o executivo, no caso o prefeito, e também os vereadores. E se formos observar, o número de prefeitas é pífio, é muito pouco. Na Bahia tem uma representatividade de 9,8%, ou seja, naturalmente, daquilo que hoje o Congresso já designa para todas as casas. A Câmara hoje federal tem 10%, naturalmente, sem o sistema de cota, sem a pressão social, sem nenhum tipo de movimento, nós somos 10%. Na Bahia nós temos 39 deputados federais, nós temos 3 deputadas, eu, a deputada Alice, a deputada Moema Gramacho. Ora, isso é, isso está de acordo com o número da população baiana feminina? Não. Ao contrário, isso é desproporcional, e assim vai, consequentemente, nos municípios, consequentemente, nos 27 estados da federação, e, portanto, toda a nação. Então, a proposta foi pegar a União, pegar o Estado e pegar os municípios, já que nós estamos às vésperas da eleição de 2016, e que é uma eleição importante, que refletirá em 2018. Então, ontem nós fizemos um marco, um pacto federativo, essa junção de força, para que pudéssemos, portanto, fortalecer aí esse debate na questão das cotas estabelecidas aí, no número de mulheres representando os nossos estados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto